Olá, que tal? Olá! Como é que eu acho que é o que aconteceu? Então pessoal, bem-vindo ao novo vídeo! Estamos muito felizes esta vez porque talvez vocês não sabiam, mas nós temos 1.000 inscritos provavelmente nós temos 1.500 inscritos mas nós estamos muito felizes! Nós estamos tentando gravar este vídeo por 1 semana sim, 1 semana Sim, mas Tomás chamou porque ele está na semana de exames na universidade, então nós não conseguimos gravar qualquer vídeo então, desculpe! Então, nós só queríamos dizer que nós estamos muito orgulhosos nós estamos muito felizes e nós estamos realmente gostando de compartilhar nosso long-distance relationship com vocês sim, e ver como o apoio das pessoas, como VONES, nós não esperamos isso, certo? Não! Nós recebemos todos esses mensagens nós recebemos muitas, muitas, muitas mensagens de pessoas dizendo que é uma boa coisa e nós temos que ficar juntos para sempre É super legal! É super legal ver isso porque nós não esperamos que o canal crescer em 2 meses é super legal ver isso Nesse mês de novembro nós crescemos muito você não pode nem imaginar isso é louco para mim! Sim! É louco porque antes nós tínhamos 100 views ou menos porque nós não fizemos vídeos e agora mesmo se nós não postamos vídeos o canal tem muitos comentários muitos views e isso é louco! Sim! E o mensagem de vocês é muito importante para nós para nós você pode ser uma coisa difícil recordar um vídeo de um carro ou outro vídeo mas para nós é muito importante! sim! que nós sentimos o apoio de pessoas não é uma relação fácil mas nós recebemos muita apoio de pessoas também recebemos alguns comentários que não nos preocupamos que não nos preocupamos vamos fazer um vídeo reagindo aos comentários homofobos e os comentários e os comentários sim! Nós vamos falar mais tarde sobre isso no vídeo mas sim! esse vídeo é para você não para todos mas para você essa pessoa que assiste o vídeo dizendo por todo o seu apoio por compartilhar suas histórias nós recebemos muitas mensagens por pessoas motorbrando passando nós recebemos muitas mensagens por pessoas de todo o mundo dizendo oh meu Deus nós temos uma história similar eu moro aqui é super legal porque as pessoas veem a história e compartilham a história com nós e isso faz muito porque no final nós somos estranhos para você mas todas as pessoas todo o mundo dizendo bons vibes para nós é um bom eu não sei como explicar mas obrigado muito foi tudo só queria dizer obrigado e que nós ainda estamos vivo depois de uma semana sim e que nós temos muitos vídeos e muitos planos e muitas coisas em nossa mente que esperamos espero isso é só o começo de nossa história nós não vimos nada e eu espero que tudo funcionasse porque nós vamos ficar sempre sempre não porque se não 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 é algo que nós vamos falar sobre o outro dia só porque se você quer nos seguir nos inscrever se você quer ajudar nos usamos nos aguardar nos não não se gostar mas essa é a verdade hoje, pessoal. Obrigado. Tchau. Eu tenho que dizer uma coisa mais. O que? ARAGUMAR!